Sini, eu te amo! 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 Olha quem tá aqui! Que linda! Sini, eu te amo! 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 para você! Sim, é o tempo! Olá, ala, aí vai! Como estão? Bien! Tenho uma estrela para vocês! Uma estrela? A ver, dale! Só para vocês! Como uma estrela! Obrigada! Me dieron já isto! Muito obrigado! Quero agradecerles! Estou muito feliz de estar aqui! Compreendem o que digo? Sim! Claro! Porque agora vocês estão... Eu quero estar muito feliz! Eu quero estar aqui com todo meu coração! E bom, pronto vou voltar com a meu show! Para poder cantar... Eu quero estar aqui com todo meu coração! Lífrete! Tchau!